Eu te apresento esse daqui, não falha Se é papo de lealdade, o mano é esse aqui Já tá comigo em várias batalhas Na fuma ou na lama ele já tava ali 2007 eu embarquei na vida louca Sem oportunidade de ajudar meu pessoal Que mera terço na lojinha, eu de menor E ele tava ali já me livrando do pior E ele tava ali já me livrando do pior Sabe quem é? D.U.S. Esse é o caminho pra vencer D.U.S. Esse é o caminho pra vencer O D.U.S. Na quebrada e ninguém me dava nada Hoje as mais gatas da favela querem me dar prazer D.U.S. Explodiu a guarda hein, valeu? O prévio é monstro aí pra geral, tamo junto Eu te apresento esse daqui, não falha Se é papo de lealdade, o mano é esse aqui Já tá comigo em várias batalhas Na fuma ou na lama ele já tava ali 2007 eu embarquei na vida louca Sem oportunidade de ajudar meu pessoal Que mera terço na lojinha, eu de menor E ele tava ali já me livrando do pior E ele tava ali já me livrando dos B.O. Sabe quem é? D.U.S. Esse é o caminho pra vencer D.U.S. Esse é o caminho pra vencer Eu de BM na quebrada e ninguém me dava nada Hoje as mais gatas da favela querem me dar prazer D.U.S. Explodiu a guarda hein, valeu? O prévio é monstro aí pra geral, tamo junto Eu te apresento esse daqui, não falha Se é papo de lealdade, o mano é esse aqui Já tá comigo em várias batalhas Na fuma ou na lama ele já tava ali 2007 eu embarquei na vida louca Sem oportunidade de ajudar meu pessoal Que mera terço na lojinha, eu de menor E ele tava ali já me livrando do pior E ele tava ali já me livrando dos B.O. Sabe quem é? D.U.S. Esse é o caminho pra vencer D.U.S. Esse é o caminho pra vencer Eu de BM na quebrada e ninguém me dava nada Hoje as mais gatas da favela querem me dar prazer D.U.S. Explodiu a guarda hein, valeu? O prévio é monstro aí pra geral, tamo junto